Filhote, filhote, caraca meu, eu acabei perdendo o meu filhote de vista, alguém aí viu o meu filhote? Ei lobo, tudo bem com você? Ei, parei, você viu o meu filhote? Não? Ah, só porque você não viu o meu filhote, toma aqui ó, aqui ó, toma, aqui ó, tome, isso Ai, eu nem sei se ele é mais forte do que eu, mas eu tô fazendo isso porque eu quero encontrar o meu filhote, parece que o meu filhote tem vergonha de mim Ai, nossa, corre, come alguma coisa, meu Deus do céu, ele é muito forte, então é sinal de que ele não viu o meu filhote Meu Deus do céu, e agora, o que é que eu faço? Filhote, ai, ele vai me matar, eu não acredito cara, meu Deus do céu, desculpa, desculpa cara, desculpa É porque eu estou apavorada aqui, porque eu acabei perdendo o meu filhote de vista, eu estou achando que o meu filhote tem vergonha de mim cara Porque eu sou um pouco diferente, eu sou um dinossauro diferente, filho, você está aqui? Como eu queria que ele estivesse aqui em cima, como eu queria poder encontrar o meu filhotinho Enfim, mas eu não vou desistir, eu sei que ainda está de noite, mas uma hora eu vou conseguir encontrar Olá, raposa, tudo bem? Você quer me ajudar a procurar o meu filhote? Eu acho também que ela não gostou de mim, porque todos não gostam de mim, vou tentar me aproximar dela novamente Ei, raposa, tudo bem? Você quer me ajudar a procurar o meu filhote? Opa, ela sumiu! Ei, eu pensei que ela iria me ajudar, ela falou que iria me ajudar, enfim Eu acho que ela também não gostou de mim, eu vou procurar alguma ajuda para alguém poder me ajudar a procurar o meu filhote Ele deve estar por aqui, mas eu acho que ele sumiu, porque... Oi, tudo bem? Oi? Oi, tudo bem, gatinho? Olá, raposa, tudo bem? Vocês me ajudam a encontrar o meu filhote? Ele sumiu, parece que ele não gosta de mim, porque eu sou diferente Você é feia mesmo, por isso que o seu filhote não gosta de você, ele estava certo mesmo Tome o seu! O lobo acabou matando ele, e o outro lobo está vindo, parece que ele vai me matar também Porque foi aquele mesmo lobo que eu acabei atacando Olha, tem uma pantera bem ali, será que essa pantera pode... Ah, não, lobo, por favor, cara, me deixe em paz Eu não quero guerra com ninguém, só quero encontrar o meu filhote, foi mal, cara, aquela hora Oi, pantera, me protege, pantera, por favor, pantera, por favor, cara, me protege Acabei encontrando um godzilla, ei, godzilla, tudo bem com você? Ei, você... Caraca, meu, ninguém quer meia comigo Nossa, olha, olha ali, as duas Ei, tudo bem? Eu acho que foi você mesmo que iria me ajudar Ei, aqui, ó, por favor, me ajuda a encontrar o meu filhote Um gato me falou que eu sou feia, e que por isso, que o meu filho fugiu de casa, mas eu sei que não é isso, eu sei que não é isso Vou comer aqui um pouco Para! Tome aqui, ó, sai, me deixe em paz Pare! Tome aqui, ó, ai, tome Eu não vou deixar vocês me atacarem, tome aqui As coisas não funcionam assim também Eu preciso me proteger, eu preciso me defender Esses inúteis estão me atacando, por quê? Falaram que o meu filho fugiu de casa, porque ele me odiava Oi! Ah, não, esse aqui é humano, com certeza é mais inútil ainda Com certeza não vai querer me ajudar Ah, foi aquele coelho ali na frente que me atacou Nossa! Ah, não, cara, ela de novo Não, cara, por favor, não me ataque Eu preciso do meu filho Oi, aranha, tudo bem com você? Ah, você é muito pequena, acho que você não vai querer me ajudar Ai, nossa, cara Alguém me ajuda? Olha ali Oche, o que é isso aqui, cara? Que loucura é essa aqui? Ah, seu doidão, tome aqui, ó Isso, aqui, ó, tome, tome Isso, nossa, aparentemente ele é muito forte Ele vai querer me atacar Isso, ai Nossa, cara, ele é muito forte Meu Deus do céu E o lobo ali, vou até dar um fora daqui Porque aquele lobo é muito forte Meu Deus Ó, personagem, não sei o que, não sei o que Eu acho que algum dos personagens já foi desbloqueado pra mim Enfim, filho Você está aqui dentro Espero que eu não esteja invadindo a casa de ninguém Filho Caraca, não Meu filho não está aqui, cara Meu Deus do céu Ai, ai, eu queria tanto Porque essa daqui, essa daqui é muito forte Foi ela que me matou Ia me matar da última vez Oi, tudo bem? Oi Oi Nossa, cara Essa aí é asminha bem sinistra Tem um fone de ouvido de LED Haha Oi, raposa Posso fazer parte aqui com vocês Ser amiga de vocês Tudo bem? Pois é Isso Eu só sei que essa branca está com um olhar sinistro Ela está querendo fazer alguma coisa Eles estão em reunião aqui Não sei o que eles estão aprontando E aí Tudo bem com vocês? Tudo bem, tudo bem, tudo bem Vamos dançar um pouquinho aqui Não, cara Eu não estou Eu não estou muito afim de dançar, não Porque eu estou procurando o meu filho E queria que vocês me ajudassem Nossa Vou dar um fora daqui Não tem nada a ver comigo Enfim Vou Filho Ah Quando eu encontrar o meu filho Eu vou dar essa frutinha para ele Nossa, cara Não Ah, zumbi inútil É Vem ela atrás de mim Tu é, dojo Mas, godzillas Ou melhor Tem alguns dinossauros que são carnívoros Eita, Berg Olha o que está acontecendo ali na frente Era para me ter vindo aqui antes Provavelmente meu filho deve estar por aqui, cara Ou será que ele já morreu nas garras desse Sebreus aí O lobo de três cabeças Não sei não, viu, Berg Ei, lobo Sebreus Você viu algum filhotinho aí? Algum dinossaurozinho aí, cara? Por favor Se você viu, é o meu filho, viu? É isso mesmo Muitos estão dizendo que ele foi embora de casa Porque ele me odeia Mas é mentira, cara É mentira Isso Você quer uma fruta? Ah, não Esqueci que você gosta de carne Foi mal aí Aqui, ó Eu tenho comida aqui, ó Se você quiser, Sebreus Toma comida Toma Isso aqui, ó Ai, meu Deus do céu, cara Não fique tão bravo assim, cara Eu só quero te dar uma comida Toma comida aqui, ó Quero ser o seu Eu quero ser a sua amiga, cara Só quero que você me... Ai, meu Deus do céu Eu não sei se ele está vindo Com boas intenções Eu só não posso dar mais um passo pra lá Porque lá é a casa dele Aqui é a casa dele É bem sinistra Será que meu filho está sendo mantido preso por aqui? Ai, lavas Eu tenho que sempre estar olhando pro lado de lá Porque aqui é a casa desse lobo de três cabeças E provavelmente ele vai achar que eu estou invadindo Querendo alguma coisa Eita, meu Deus Pensei que eu tinha entrado em uma caverna Filho, se você estiver aí Venha cá, venha, filho A mamãe está à sua procura Por favor, filho Diga que não me odeia Porque eu sou diferente Eu sou a sua mamãe, filho Aqui ele não está, cara Ai, cadê o lobo de três cabeças? Ainda não percebeu que eu estou aqui na casa dele Aqui é bem sinistro, cara Bem obscuro Meu filho não está aqui Ai Ai, meu Deus Será que eu não vou conseguir encontrar o meu filhinho? Espero que ele esteja bem Já sei A pedra do rei leão Ele costumava falar que queria conhecer muito lá em cima A pedra e a caverna do rei leão Será que é uma boa ideia? Oi, Pantera, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, Pantera? Finalmente consegui encontrar o Macarona E todos eles se reuniram Para poder me ajudar A encontrar o meu filhote Que está preso em uma caverna aqui Isso mesmo Vamos, cavalo Vamos? Adianta? Ele falou que iria me ajudar Meu filho está em perigo E se vocês querem ver a continuação desse vídeo Salvando o meu filho Deixa o like Se inscreva no canal E ativa o sininho das notificações Para mais vídeos aqui no canal Mundo dos Dinossauros Não esqueça de conferir os vídeos aí Até as próximas E beijos Parece que todos estão dispostos a me ajudar Olha o tanto de criaturas Que estão querendo me ajudar a encontrar o meu filho E vamos nessa Tchau Tchau Tchau